Música Salve galera, beleza? Machineplace aqui trazendo mais um vídeo E galera, estamos aí no GTA V, beleza? Corridas, então já deixe seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho E é isso aí galera, vambora Vamos lá, pra corrida Nossa, olha isso Não, olha o fuzuê Os caras não sabem sair na moralzinha Acho que tá todo mundo com carro originalzinho assim galera Os carros diferentes, mas original Olha lá, olha lá Olha a buvuca Cês viram? Era um voando Olha lá, olha isso A Machine só dá rage Olha isso galera Os caras fazem umas coisas dentro do jogo Não dá pra entender Veja tipo assim, passando a moralzinha, ó Jogou o outro lá pra cima Esse carro branco é meio estranho Ele parece que tá andando de ré Não, o Machine só dá rage Galera, os caras vêm de passar na moralzinha Com tanto espaço na rua Passa na moralzinha, né? Passa ali devagarzinho, padrão, né? Devagarzinho, pá, passa do lado Pega o vácuo, já puxa, vai pro lado Já passa rápido Não, mas os caras, eles querem jogar o carro em cima de ti Eles querem Né, eles querem Ó, olha aí, ó Eu peguei o vácuo do cara e passei ele pelo lado Ó, pra que jogar em cima? O que que custa em na moralzinha? Com tanto espaço Olha lá, ó Eita, que já veio um ali Ó, rodou um ali, um rodou Tá vendo quando eu falo, galera? Tá vendo quando eu falo, quando eu digo pra vocês? Aí, ó Nossa Nossa Os caras tá buando ali Vamos embora Ah, eles quiseram me rodar Aí tá ali, ó Rodar um rodou o outro ali E foi jogar tudo pra cima O problema é que ele tá com a ajuda ligada Os caras vão me passar Porque senão eu ia ganhar em primeiro Vamos cá, vamos Ah, galera A ajuda tá ligada Vai, vai, vai Só mais um pouquinho Aí, ó Cheguei em primeiro ainda Jogando na moralzinha Tem que jogar na moralzinha Vamos embora pra próxima Bora, galera Voltamos aí Só vamos Eita, nós Eita Ó, ó, ó Os teleportes Um já empurrando o outro Vai lá, vai lá Solera, filho Só solera Nossa, a curva aqui vai dar ruim Nossa, os caras vêm Pegando um vácuo Na moral Eu vou falar esse carro Esse carro pra vocês, hein Vocês viram que ele saiu de lado E eu bati no cara Eu tava fazendo a curva devagar Saiu de lado Derrapei E bati no cara Nossa, esse carro sai muito de lado Calma Vamos na moralzinha Fazer essa curva aqui O carro joga de lado Qualquer curvinha que eu faço As curvinhas mais bruscas Ele já Quer ver o cara Pegar meu vácuo E bater Me empurrar O que que eu falei Não consegue Com tanto espaço Na pista Eles tem que bater Ih, o outro perdeu o checkpoint Nossa Nossa, tinha um carro no escuro ali, galera Quase que deu ruim Nossa, o carro tava no escuro ali Não deu pra enxergar nada Vamos ver se nós alcançamos o primeiro Ele tá aqui na frente Ó, o carro joga Cês viram Ah, o cara ganhou Se esse carro não tivesse jogando Essa traseira Tava alcançando Já É isso aí, galera É, vou ficando por aqui Beleza Ah não, vamos pra mais uma É, galera Voltamos aí Tamo de moto agora Fih Vambora Tamo de moto Toca aí Alguns de carro Tô de moto Resolvi pegar uma moto Dessa vez aqui Só vamos Nossa, eu saí lá pra trás Ó, olha isso Pra que a necessidade disso, né? Ó lá, ó lá Os caras querem Me derrubar Pra que isso, né, galera? Pra que Ah, mas gente Por que você não pegou um carro? A moto Ela tem Tem umas opções ali De velocidade Ela anda Bem, né? Ela tem a aceleração A velocidade Mais É Né? Mais junto Ali, né? Só que Os caras Eu ainda não tô em último Passei mais um ali Vou passando os que der Porque os caras aqui Tá na Daquele jeito, né? Ó, vocês podem ver Eu tô passando os caras Na moral de moto Ó, tentou jogar o carro Pra cima Eu só fiquei Pra trás Por causa disso, né, galera? Os caras Fica empurrando Fica batendo Os caras bateram tudo ali A moto assim, né? Ela tá mais ágil, né? É uma Sanche Se eu não me engano Eles pediram A machine, ó GTA 5 Com as corridas Vocês viram, né? Deu pra ver no mapa Vocês podem voltar Até no vídeo, galera O cara Eu vi que ele veio Pra me jogar Pra A moto, né? Jogar o carro em cima da moto Mas não Ele não conseguiu Ele bateu lá Pode ver Eu acho que eu sou o único Que tá de moto Não, vamos passar isso aqui logo Passar essa ponte aqui logo Porque os caras Vão vir doido pra derrubar já Olha isso Acho que ele deve ter dado uma raladinha lá Porque ele ficou um pouquinho pra trás Vocês viram ali, né? O cara tava atrás ali Ó, pra que a necessidade Qual é a necessidade disso? Tá vendo, galera? Os caras Me atropelaram Pra só Bater o Ó isso Qual que é a necessidade? Vocês viram? É isso aí, galera Terminei em sétimo Né? Vocês viram ali Então eu vou ficando por aqui Beleza? Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui